E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Ontem a gente colocou as regras do Herdeiros do Khan que vai sair pela estrela, que é um jogo do Rodrigo Rego e do Lucas Ribeiro. E agora a gente vai colocar o gameplay, pra você ver como que esse jogo funciona na mesa. Mas antes disso eu quero te lembrar o seguinte, nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que todo mês tem sorteio pra quem é apoiador do canal, tem grupo do WhatsApp pra gente bater papo o dia inteiro. Então vai lá e fortalece. E eu tenho que agradecer também os nossos patrocinadores recorrentes. A loja Red Jogos, que fica no rooftop, malheiríssimo no Rio de Janeiro, que tem loja online também, então você pode comprar que eles despacham pra todo o Brasil. A Tunes, que foi essa camisa irada que eu tô usando, o porta-lado de couro, a bolsa que eu sorteio mensalmente pra quem é apoiador do canal no PicPay. Enfim, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, que tá sempre imprimindo um monte de coisa pra deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E não se esqueça, nós estamos na finalíssima do Prêmio Ludopedia, tanto no mídia audiovisual como no mídia digital. Na descrição do vídeo tem um link pra votação, vai lá e fortalece o Aftermath. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, bota a máscara. Vamos pro gameplay do Khan. Eu vou começar com a minha ação vermelha aqui. Acho que vale a pena frezar as ações, as ações são diferentes dos tabuleiros pessoais, né? É verdade. As melhorias têm peso diferente dependendo da sua situação, né? Baneiro. É. Eu vou começar aqui com a ação vermelha. Eu vou me mover nessa direção aqui. Eu vou pegar esse yurt aqui e eu vou gastar a minha moeda com a minha moeda virtual. Minha moeda aqui vai embora e vou pegar essa melhoria da espada aqui. na coluna amarela e vou gastar o meu yurt nesse momento mesmo e vou... não vou usar meu poder dessa vez, simplesmente vou botar onde eu tô. Porque aí uma dica, uma dica para os jogadores de campo, esses pontos de saída do Karakorunson serão muito bons. Eu acho que você vai ter um yurtzinho para acelerar o processo. E além disso, agora o Lucas tem dois yurts em sequência, né? Então ele consegue pular, fazer um salto muito maior, né? Consegue ir aqui, por exemplo, de Cabu até esse ponto de entrega de ferro aqui com um único movimento. Por causa desse yurt que ele tem em Karakorun, que inclusive só ele pode botar, tá? Ninguém mais pode botar em yurt em Karakorun. E a gente só pode conquistar as cidades que tiverem produtos, né? Que tiverem mercadorias lá, né? Isso, isso, isso. E aí você botou, né? Eu vou usar a minha ação vermelha aqui. Vou pegar esse yurt aqui, vou avançar um aqui em direção à área vermelha. Vou já gastar o yurt que eu peguei. Vou colocar ele... Gente, eu não sou vermelho, não estou viajando. Sou o azul. Vou colocar ele aqui no onde eu estou. Vou fazer mais um movimento, que eu tenho direito a dois cavalos. E vou gastar esse token de moeda aqui. Vou pegar um tesouro de onde eu quiser. Então eu vou pegar ele, ó, aqui de Kiev. Então eu peguei uma vaquinha aqui. E agora é você, cara. Tá. E não esquece que você, se quiser mover um a menos do que você tem direito, você pode pegar uma espada aqui da reserva. Mas a espada, ela só funciona nas cidades onde eu tenho coisa para pegar, não é isso? Isso, isso. E você tem que estar em um ponto adjacente a essa cidade, né? Cada cidade tem sempre três pontos adjacentes. Entendi. Vocês já pegaram todas as barraquinhas para botar em volta também? Nem entenderam. Já passaram o cerol? Só tem barraquinha longe agora? Você sempre pode usar o can para dar replenish, né? Encher essas áreas aí. Outra coisa em relação ao movimento, cara, é que você não pode terminar o seu movimento no lugar onde outra pessoa esteja, menos que seja Caracorum ou menos que sejam essas paradas duplas aqui onde cabem duas pessoas, né? Mas você pode tranquilamente passar por qualquer um de nós, tá? Então você pode passar pelo preto aqui e seguir sua jornada. Entendi. Desde que você não termine o movimento lá. E para cada espada eu pego um produto da cidade, é isso? Com a primeira espada você pega um produto. Aí depois duas espadas para pegar o segundo. Isso, agora repara que é no mesmo turno, tá? Então se uma cidade tiver três tesouros, você gasta uma espada para pegar um tesouro de lá e nas próximas você paga dois. Não é o primeiro tesouro da cidade, é o primeiro tesouro que você pegar naquele turno, naquela cidade. Eu vou mover dois, um, dois, parar aqui. Show. E ele tem a habilidade de apanhar, eu vou pegar uma espada e vou gastar dois dinheiros para fazer um upgrade, vou pegar aqui esse upgrade para o vermelho. Agora quando você usa ação vermelha você vai poder pegar três tokens do tabuleiro. Exatamente, beleza, vai lá. E aí você gasta essas moedas aqui, né? Isso, gastou, gastou. Show. É esse cara aqui. Manda para cá. Vai para cá. E agora quem colocar o Khan aqui, se alguém quiser, vai ganhar uma moeda. Vai ganhar uma moeda, beleza. Graça. Vou usar a minha ação amarela. Eu vou coletar... Eu vou colocar... Eu vou colocar o Khan. Porque a ação B é amarela. Já vou ajudar o amiguinho aqui, sacanagem. Muito bom. Vou resetar aqui esse Kurutai também, porque... Ah, já estava abançadão já, né? Não, não vou ajudar o amiguinho, não. Vou encher o tabuleiro de melhoria. Aí entra duas melhorias aqui. Eu ganho uma moedinha. Eu vou pegar essa moeda aqui para mim. Vamos mover para cá. Pegar essa espada. E vou gastar a minha espada virtual, que eu tenho aqui da minha melhoria, para coletar... Vou coletar um desses... Difícil. Tem uma opção boa aqui. Tem uma opção boa aqui. Vou pegar esse aqui. Vou pegar esse paninho aqui. Que bom. E vou gastar minhas moedinhas, só um centinho. Gastar minhas moedinhas, para comprar essa melhoria do paninho aqui também. Que show. Aí, olha, o que eu já tenho um paninho, já pegou a melhoria do paninho. Já está... Não vale nada. Já está com mais intenções. Eu vou na ação verde aqui. Ela me dá um movimento, uma mãozinha e uma moeda virtual. Primeiro, eu vou movimentar para cá. Ok. Puta, essa... Não, estou fazendo merda já. Então, vou fazer essa ação verde não. Vou fazer a ação amarela. Tem um movimento, duas mãozinhas e o cam. Eu vou jogar o cam aqui. Vou botar esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui. Que show. Beleza? Aí, eu venho para cá. Pego essas duas moedas. Uso uma delas para pegar esse cara aqui. Esse boi aqui, com o meu poder. E, olha, já tem dois bois. Então, eu vou entregar. Lá, paradinha, pegar a plaquinha. Vou pegar esse cara aqui. E aí, ele me dá um voto. E o bônus dele é mais um voto. Então, ganho dois votos já. Show. Famoso voo de galinha. Voo de galinha. E é isso aí. Exatamente o que eu queria não, mas está bom. Olha, está bom, mas não está bom. Está bom, mas não está ruim. Eu vou, mas ele não pega. Deixa eu botar um cano. Ele vai botar um por causa da paradinha. Eu vou botar ali. Não vai ser o suficiente para mim. Caraca, que bagulho escroto. Porque eu precisava de duas paradinhas, pelo menos. E eu não tenho agora essas duas paradinhas. Mas também só vai se mover um. Mas vai me dar uma paradinha virtual. Ele vai me dar uma paradinha virtual. Já vou ter sido. Tá, se o cano entrar, ele dá refresh nas paradas. Nos que tiverem onde você colocar ele. Só que eu só vou ter um próximo de mim. Só vou ter dois próximos a mim. Mas essa parada não vale a pena. Aí não vale. É, está uma coisa bem feia mesmo. Enfim. Eu vou... Não, mas aí também não tem como pegar, né, Fabrício? Porque não tem a parada. Então, adianta eu botar a mãozinha se você me der replenish no bagulho. Deixa eu ver para cá. Deixa eu botar um aqui. Não, mas aí tem que ser só um pouquinho. Caralho, que merda, mano. Agora o bagulho ficou apertado. Eu vou fazer o vermelho, então. Vou ativar o cano. Bota o cano aqui. O famoso tentando ganhar o jogo. Vou botar aqui o cano. Aí o cano vai botar uma... Uma barraquinha aqui. Um dinheirinho aqui. Uma espada lá. Tá aí. Então, eu posso pegar três paradas. Só que eu só tenho duas adjacentes. Independente para onde... Não tem muito para onde... Só se eu voltar para ali. Se eu voltar para ali, eu vou pegar as duas moedas e posso fazer um outro upgrade. Se eu for para frente, eu não faço nada. Porque da onde eu estou, para onde eu vou. Então, eu vou me movimentar para cá. Vou usar minhas três abdais de panha. Panho aqui. Panho aqui. Panho aqui. Estou pagando duas moedinhas. Estou pagando duas moedinhas para já ter um tecido virtual no verde. Só que aí só vale, Fabrício, se você for lá entregar essa parada. Lembra, Fabrício, que tu pode trocar o movimento por espada. Então, eu vou botar... Para você, eu vou botar a cavalinha. É, a cavalinha aqui. Vai lá. É, para você, esse upgrade aí é muito melhor. É, muito mais jogo. É, beleza. Eu vou fazer o meu refresh aqui. Fazer o meu refresh. Vou gastar uma espada. Pegar essa especiaria daqui. E aí eu me movo dois. Que no caso vai ser... Perdão, posso voltar? Pegar essa especiaria. Isso aqui não. Deixar a especiaria aqui. E vamos mover para cima. Vamos mover um, dois. E até aqui. Usar minhas... Minhas... A coisa de ter dois glitches lado a lado é muito bom. O cara consegue sair lá de baixo e lá para cima. Porra, nem me fala, né? Nem me fala. E aí eu vou... Eu tenho um cano, né? E esse cano vai vir para cá, para cima. Para dar aquela guaribada ali nas... Nessas terras do norte. Bem, então já pode anunciar que em maio já vai ter, né? A previsão é maio. Beleza. Adorado. Beleza. Eu vou usar... Vou usar essa som verdinha aqui. Fazer... Um, dois. Pegar esse urt aqui que vocês deixaram para mim. E vou gastar esse... É... Eu vou gastar a minha moeda virtual. Mais... A moeda que eu tenho. Para pegar... Essa moedinha aqui. E... Lá vem o combo. Esse, porra... Eu... Esperei até demais, né? É. Vamos ver. O negócio agora é eu e o Fabrício deixar em todas as cidades com um... Com uma paradinha. Vai ficar seco. Vai ficar seco de tesouro. Marquinho, por isso que a Estrela está surpreendendo todo mundo, né? O Marquinho botou aqui no chat. Estou surpreso com um jogo desse saindo pela Estrela. Sucesso para todos os envolvidos. Não é só que ela criou um selo novo, né? O Estrela Prime está aí para isso. Para trazer qualidade para o que ela já se propunha a servir, né? E lembrando que não é só o Kano. Além do Herdeiros do Kano, Estrela vai lançar também dois outros jogos de autores nacionais com esse selo Prime. Um é o Totemonstros, que é um jogo estratégico de Peteleco. Sim. E... Você mesmo já anunciou, né, Fabrício? O outro é o Hasher, que é um jogo de corrida. É que eu sempre chamo de Hasher, mas é Hasher. Eu não sei a pronúncia, mas é... Mas é Hasher. Eu vi ontem a esposa do Alexander falar que era Hasher. Então eu acho que é Hasher. Se a esposa do maluco falou Hasher... Se ela falou... Se ela falou, está falando. Sacou? Quem quer ver? Sou eu já? É tu, cara. Beleza. Então, sendo assim a vez, eu vou... Vamos ver dois... Eu chego lá... Mas não pego nada... Não, mas pego. Claro que pego. Beleza. Eu vou usar aqui, ó... Minha paradinha de pegar. Eu já ponho... Vou usar o verde, tá? Já ponho uma moeda. Cavalinho. Um cavalinho, dois... Um cavalinho, dois cavalinhos. O terceiro cavalinho. Eu vou transformar em espada. Eu vou gastar três espadas para pegar três acaragia aqui. Já cortou o Rodrigo. Não deu nem chance. Pronto. Já vai logo na save. Rodrigo pensando assim... É, eu pego... Eu não vou deixar ele pegar. Não vou deixar ele pegar. Aí, como ação grátis, eu posso gastar a minha moeda virtual mais a moedinha que eu tenho e pegar uns upgrades. Não é isso? Isso. Aí, esse upgrade, ele entra aqui no amarelo. Esse é o... Aí, como eu comprei isso aqui, que eu ganho um grátis para botar aqui? Exato. Você pode pegar ou esse que está sobrando aqui, ou se você não gostar desse, você pega no saco. Aqui, no branco, pode entrar qualquer cor. Não tem... Tá, beleza. Eu vou botar esse aqui do bagulhinho virtual. Porra. Vai! Beleza. Bom, eu não vou resistir se tá bom ou vazio aqui. Ah, que isso, cara. Deixa isso para depois. Deixa para a gente fazer depois aí. Ah. O problema é que, pô, isso é meio inconveniente para mim nesse momento. É, é muito inconveniente. Deixa. Se bem, se bem que... Ah, que droga. Boa noite, primo coelho. Tudo bom? Pois é. Logo agora, cara. Logo agora. Cortando meu barato aqui. Tinha uma jogada armada. Ah, desculpa aí. Eu vou voltar aqui no servidor. A gente... A gente aqui, quando é no Board Game Arena, a gente fala isso. Vou ligar lá para o Board Game Arena e vou mandar resetar o servidor aí para a tua jogada. Eu tô fazendo isso jogada, sério. Eu vou fazer a minha jogada verde mesmo. Uhum. Infelizmente, não vou aproveitar a minha tabula vazio. Uhum. Eu vou mover um para cá. Vou pegar essa espada aqui. E vou entregar com esse tecido virtual. Esse tecido aqui. E aí eu ganho esse rapazinho aqui. Uhum. E um voto. Então, andando aqui. Andando aqui. E eu vou esperar. Não vou esperar nenhum momento. Arrasou. Vou meter esses fiurts aqui. Que a vida é curta. Vou botar um aqui. Vou botar um aqui. Lembrando que ele tá botando yurts adjacentes onde ele tá. Porque é o poder dele, né? E também, cara, que é o metrô, né? Ele vai pegar o metrô. É a linha amarela dele. Ele entra e vai embora. É, eu vou manter um. Vou manter um. Vou manter um yurts com ele. Show. Beleza. Então, porra, ficou uma teta pra mim esse negócio aqui, ó. Uma ação que eu fizer. Então, chulebenta vai virar uma delícia. Vou pegar aqui. Vou botar esse cam aqui na área dos upgrades. Vou pegar a minha moedinha. Vou pegar a minha espadinha. Vou botar mais algumas upgrades aqui, né? A primeira coisa. Venho pra cá. Gasto o meu yurt. Vou botar um fichinho azul aqui. Também quero ter a minha avenida expressa. Depois venho aqui. Vou pegar esse cara. Pronto. Agora é a hora que você larga o tato pra jogar. Com a minha espada, né? E vou usar o meu poder gastando essa moeda aqui pra pegar esse cara aqui, ó. Esse tesouro lá do... Esse ferro lá de Kiev. Ok. Isso. Marcação, marcação na PLR. Marcação na PLR. Agora é que o Rodrigo tá de olho em Caracolão. Tô de olho em Caracolão. Tô de olho em Caracolão. Entendi. Talvez esse jogo se joga calado. Esse jogo se joga calado. Esse jogo se joga calado. Bem, vamos lá. Eu... Sou eu agora, né? Eu vou ter que dar refresh aqui, ó. Nesse refresh... Nesse refresh... Eu vou botar o canho em algum lugar. Eu vou por o canho. Deixa eu ver como é que tá o azul lá em cima. O azul deu refresh em tudo, né? É. Tá, vou botar aqui. Aí entra uma espadinha aqui, não é isso? Uma moedola aqui. É uma barraquinha aqui. Tá, eu tenho dois moves. Eu vou gastar um move. Opa, opa. Engenha. Eu vou queimar um move pra virar uma espadinha e pegar isso aqui. Agora esse bagulho é meu. Não é isso? Bagdá. Bagdá. Eu vou agora... O outro move, eu movo pra cá. E entrego com o meu virtual mais esse umzinho que eu tenho aqui. Pô, só prender. Aqui? Aí isso aqui, eu pego isso aqui pra mim, não é isso? Maravilha. Isso aí. Tá, e essa plaquitinha fica lá? É porque eu ganhei um voto, né? Depois vai entrar outra parada ali pra ele, né? Isso. E aí agora... Isso aqui é um poderzinho especial. Eu queimo, ganho três cavalos e uma pegada. Na hora que você quiser, não precisa ser agora. Repara só que esses lugares que estão ficando sem bônus, eles ainda assim são... Você pode continuar entregando lá, você só não ganha o bônus. Ah, não vai entrar bônus novo aí? Não, não. Beleza. Fica zerado. Você continua podendo entregar, só que você ganha só o voto. Beleza. Aí peguei Bagdá. Eu pego o marcador de Bagdá aqui? Não, né? Ele é só descartável. É descartável. E aí uma nova cidade é aberta. Beleza. Bota a nova cidade aí. A cidade é Sarai. Opa! Que conveniente. É. Que conveniente. Porra, do lado a paradinha. Porra, é lá o iFood. Pega ali e já entrega, né? Calma aí, que agora eu posso ver aqui. Eu vou gastar essa outra ação aqui. Que essa ação, essa ação, eu cavalgo o 3 e dou uma apanhada. Consigo. Vou dar o flip nela. Um, dois, três. No meio do caminho. Nossa, né? Nossa, me tirou um voto certo aqui. Eu panho esta moeda e eu entrego dois acarajis ali, ó. E pego isso aqui. Vai! Aí não foi só isso, né? Não sei se reparou, mas tu cumpriu essa carta aqui também. Já fui cagada. Era pegar dois, né? Beleza. E aí você ganha então um voto a mais. Um voto a mais. Ah, disparou. Disparou, né? Um 3. Maluco, hoje em dia qualquer voto aí é importante pra caralho, Chaco. Tá foda, Chaco. Ah, que Deus do céu. Beleza. Eu vou... Eu vou usar a minha ação... Amarela. Então eu vou mover... Um pra cá. Vou rapelar esses... Esses... Negócio aqui. É... Vou usar os meus virtuais mais, essa espada, pra... Rapelar essa cidade inteira. Eu vou pegar isso aqui. Meu Deus. Opa! Opa! Agora ficou maneiro, hein? Parece que eu arrasto tudo. Vai, valeu. Era que quase praticamente virou a mesa. E aí, peraí, eu posso... Eu tenho um can. Vou mover o can pra cá. Certo, meu ladinho mesmo. E vou... Eu vou gastar esses yurts aqui, né? Nessa... Nessa região. Deixa eu ver quanto eu gasto aqui. Ah, eu já tinha um yurts aqui, né? Então eu vou fazer esse movimento até aqui, que é melhor pra mim. É... Vou gastar dois deles. E vou deixar... O yurts aqui. E o yurts onde eu tava. Onde eu tô, Gil. Suami no Twitch. Que honra. É, o Suami tá lá desenrolando ideia com a gente ali, ó. E tá desde que começou. Legal. Gente fina pra caramba. Muita gente fina. Pra mim, o Suami tá pro Rio de Janeiro, assim como o Robert Coelho, e o André Teruia estavam pra São Paulo. Tavam demorando pra botar o jogo dos malucos no mercado. E tá demorando aí pra chegar os jogos do Suami. Só digo isso. Fica a dica aí, editores. Suami tem uns negócios bons, né? Pô, tem. Como que não tem? Joguei um jogo dele, uma vez, Vitorói. Porra. Joguinho da Heráutica. É esse mesmo, dos exáguos lá, né? Isso aí. Isso era maneiro. Isso é bem maneiro. Tem também o jogo com o qual ele ganhou de mim, né? O primeiro concurso de protótipos da... Da Gobi, foi. Da Gobi, é. Pois é. Fiquei em segundo lugar, perdi pro Suami. Mas tu ficou no segundo lugar duas vezes. Então é, porra, Vasco caindo. Tamo junto. Pois é, pois é, cara. Nas duas edições do evento de protótipo, tu ficou em segundo nos dois. Pois é. Que saudade da época em que o Vasco era em segundo lugar. Porra, que saudade. Eu sinto uma falta dessa época. É um absurdo. Tá aqui o pai. Abriu o caisson aqui. Quem foi o segundo? Quem foi o que ficou em primeiro no segundo? Foi o Sanderson. Foi o Sanderson com o cangaço. Ficou em primeiro, tá certo. É. Tá certo. Manda brasa aí. Sou eu já. Sou eu já. É você, Rodrigo. Aba lá. Eu vou usar essa açãozinha aqui verde. Vou pegar a espadinha. Vou gastar a minha moeda virtual pra pegar esse cara aqui. É, lá vem ele. Caralho, o cungo da moedinha virtual. Gastar a minha espadinha pra pegar esse aqui que eu tô do lado. E vou fazer um movimento pra cá, usando os meus ius. Curte, que eu tô pulando. E é só. Não vou entregar, não. Ah, que isso. Ah, não. Olha aí. Eita, cara. Que legal parada ali. Pois é, tem um objetivo aqui, né, do lado, que é ter cinco diferentes, né. Eu tô por um. Tá. Sorte consigo o quinto aí pra... É isso aí. É isso aí que eu vou entregar. Sou eu. Vai ser difícil de punir isso aí. Essa aí... Puta mais que isso. Caraca, eu ia fazer outra entrega. Rodrigo, maldito, mano. Ah, já tô aqui mesmo. Vou pegar. Podia ter uma mecânica aí de saquear os amiguinhos, mano. Isso aí é uma porrada roubar os bagulhos do outro. Vamos lá. Eu vou fazer o quê? Agora tem que pensar. Lembrando, cara, que tem uma carta aqui que... Uma das cartas é você saquear duas cidades, né. Saquear não, é conquistar duas cidades. Quem conquistava por que fizer essa carta primeiro ganhou o voto. Entendi. Ah, tacar faca e o queijo na mão. Isso que é. Não, mas é isso mesmo. A parada ia ser essa, só que eu queria pegar os dois acarajé que tinha ali, mano. Tu me quebrou. Ah, é. Mas aí... Ah, era o melhor dos mundos, né. Ah, era o melhor dos mundos, né. Ah, cara, já é muito bom. Cara, de longe assim, o cara já despertou aquele gatilho, já. Ontem meia tem um apelido pra ser... O pessoal chamava... Era sal? O pessoal chamava a pele. Talvez tinha uma punhada de sal. Um punhada de salzinha. O que é Cruz de Malta é só por causa do Fabrício. Bota essa porra não, mano. Tá dando merda. Tá dando ruim em geral. Bem, então na minha ação, eu vou usar o verde. Que eu tenho três cavalos. Um cavalo, eu vou vir pra cá. Outro cavalo, vira espada, apanho isso. Tá sobrando um cavalo. E minha moedinha... A moedinha virtual e apanhada. Eu vou... Pegar isso aqui. Ah, beleza. Aqui deitou, né. Bota aqui. Vem pra cá. Deixa a gente abrir, mano. Aí já conta... Esse voto aqui não conta agora não. Vai contar só no final, né. Isso aqui é secreto. Fica na mão, quase a parada. Dos objetivos. Esses objetivos aqui, que você tá pegando, já tá contando. Inclusive, você já ganhou um voto dele. Beleza, já. Tá. Já falta pegar... Falta esse novo voto, você ainda não pegou, né. Vou atualizar aqui. Não, esses dois... Esse aqui não. Tá. Aí, tá faltando uma andada. A pegada já foi. E utilizar a virtual. A andada que tá faltando... Eu vou dar pra cá. Vou dar pra cá. Aí eu vou gastar essa moedinha. Mais a minha moedinha virtual. Eu vou pegar um upgrade. Este upgrade. Mas aí é melhor isso aqui, né, Fabrício. Se é pra pegar aquela, é pegar essa. Com jogo fraco de upgrade, né, Lucas. Eu vou botar aqui. O Fabrício tá investindo aqui. Eu tô, tipo, na miséria e você também não tá tão bem. Vou botar aqui. Eu vou tentar dar uma força agora. É... Sendo assim... Eu usei o verde. Deixa eu marcar o verde aqui, ó. Pode jogar o próximo. Bom, vou usar essa minha ação vermelha. Eu vou andar... Um pra cá. Eu vou... Catar essa... Moedinha aqui. Vou gastar imediatamente. Pra usar junto com a minha moedinha virtual. E vou... Pegar essa melhoria aqui de... Iurt. Amarelo. Isso aqui mesmo. Ó. E vou... É... Colocar o Iurt... Onde eu estou. Porque agora a minha... Autobahn... Tá construída a Autobahn. Caraca, como é o turismo de cavalo. É... Caraca. Sinistro. Sinistro. Quando alguém consegue fazer isso, é foda. Depois fica imparável no final do jogo. Uhum. Eu posso botar... Eu posso botar barraquinha onde o amiguinho já tem, né? Ou não? É... Não. Não pode não. Tá bom. Só... Quer dizer, tem lugares que tem dois espaços. Pode botar dois barraquinhos, mas... É... Tranquilo. Para isso, não pode não. Ok. Vamos lá. Vou usar a minha ação vermelha. Vou dar dois movimentos. Dois movimentos? Não é preciso de dois movimentos. Vou dar, na verdade, a ação amarela. Vou dar um movimento. Um... Uma moeda virtual. Cam. E aí o cam. Vou aproveitar aqui o... O vazio aqui de novo. Dar o cam pra cá. Pego uma moeda. E dou o refresh aqui nos upgrades. Uhum. Tá. Só dar mãozinha. Meu movimento vai ser... Pra cá. Uhum. Minhas duas mãozinhas vão ser pra pegar esses dois caras aqui. E eu vou gastar a minha moeda. Tô... Tô... Antes de fazer meu movimento, né? Porque senão... Aliás, movimentei o yurt do Lucas. Tô... 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 Antes de fazer meu movimento, vou gastar essa moeda aqui. Pra usar o meu poder especial e pegar... Esse tecido aqui do... De Kaesong, né? Agora eu tenho cinco diferentes. Então eu consigo... É... Pegar essa carta aqui. A carta me dá um voto. Não preciso gastar, né? Os produtos. Então... Eu aproveito também a gastar esse, esse e esse. E entregá-los. A... Poder satisfazer aqui o cara de... O conselheiro de Caracorum. Eu ganho esse bônus aqui. Dois votos. Ganho dois votos. Um, dois. Um, dois. Eu acho que eu esqueci de dar update aqui. Pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais quatro. Mais um são dez. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É, esse cara tá aqui agora. E aí, agora sim, faço meu movimento. Vou pra cá. Isso. Tá. Então sou eu agora. Não nem faz sentido fazer meu movimento, não. Vou ficar onde eu tô. Agora sim, segue. Repara, é, que o... O pessoal vai reparar aqui, o token branco é, lembrando, é quem vai determinar o final de jogo, né? E ele já avançou dez. Quando ele chegar aqui na casa, que tem três jogadores, né? Porque somos três. Ele vai determinar e vai falar, ó, essa... A gente termina a rodada a partir daqui. Isso aí. E aí tem mais uma rodada. Então o jogo já tá relativamente perto de acabar. Tô estimando aí mais umas duas ou três rodadas no máximo. Beleza. Eu vou agilizar aqui o amarelo, tá? O amarelo tem quatro moves e uma apanhada. O amarelo, ele vai passar aqui. E vai apanhar essa espadola. Aí ele vai mover pra cá o segundo move e o terceiro move. O move que vai faltar, eu transformo em espada. Pego isso aqui. O virtual, ele serve como entrega pra mercadoria. Serve, 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 serve. Você já fez isso, Fabrício. Eu vou gastar uma barraquinha minha pra botar uma barraquinha aqui, onde eu tô aqui nessa parada. Porque Moscou ainda não saiu não, né? Moscou ainda não saiu não. Dá não, dá não. Tá, então eu já peguei, já andei, já movi, já acabou tudo. Acabou meu turno, segue o baile, vai lá. É fácil de ver o que saiu e o que não saiu. Porque o que saiu ou tem o tesouro ou tem o... Marca no juro do carinho. O que conquistou a cidade, né? O que não tem nada disso, ainda tá... Ainda vai sair. Mas é claro, Pato Branco, é claro. Não, né? Se o jogo acabar antes, também não sai. É, também não sai. Vou vir pra cá. Moe, canzão vai pagar. Moe dela, iogurte e espada. E, infelizmente, é aquele turno de refresh. Beleza. Manda brasa. Vou usar a minha ação vermelha. Pegar esse coisa aqui. Essa moeda daqui. Já vou gastá-la. Pra pegar... Talvez... Deixa eu ver como é que vocês estão de... Negócio aqui. O que eu vou sacanear vocês. É esse cara aqui, sei lá. E aí faço dois movimentos. O primeiro vai ser pra cá. Onde eu faço... Essa entrega. Opa, opa, opa. Volta, volta, volta. Que cortado, hein, cara? Sacana. Pô, vai ser que de repente apareceu ali, se teleportou praticamente. E eu vou pegar esse carinha aqui. Ganhando... Mais um votinho, né? E aí eu tenho agora duas moedas. Eu vou usá-las pra pegar esse token aqui. Um upgradezinho. Safado, cachorro. Tá, eu movo onde eu tô e movo pra onde eu for. Beleza. E aí acho que esqueci de coisar aqui de novo. É, coisar. 3, 4, 5, 6. Mais 4, mais 1. Esse cara tem que tá mais 1. Então tá avançado mais 1 aqui. Agora eu lá atrás, cara. Tá foda. Se escorrer. É, tá irreconhecível, cara. Sou eu agora? Você é, você é. Tá, beleza. Meu turno. Usar ação vermelha. Que me dá 3 cavalos. 3 panhadas. E me dá o cã. O cã... Eu vou pôr o cã aqui. Aí entra a moeda aqui. Cabaninha aqui. Espada aqui. Ok. Eu posso explitar as ações, as pegadas, né? Que aí eu pego... Isso aqui. Pego isso aqui. Perfeito. Perfeito. Aí falta uma pegada. E os 3 movimentos. Eu tô gastando o meu bônus de espada. E o meu marcador de espada. Pra pegar... Isso. E isso. E conquistar mais... Você gastou 3 espadas? É, um marcadorzinho e o meu bônus de aquilo que eu tinha com 2 espadas. Ah, show de bola. Beleza. Conquistou mais um aí. Conquistei mais um e eu tenho 3 moves pra fazer. Meus 3 moves é 1, 2. 1 pra cá. Faço a entrega de 2 ferros e pego isso aqui. Isso aqui é o que mesmo? Ele vale uma mercaderia qualquer? É isso. Se você pega 3 tesouros aqui e escolhe um pra você. Aqui desse saco, ó. Saco preto. Onde tá a minha mão. Pega 3 daqui e um fica sendo seu. Tá, e o que isso significa? Que eu só tenho um no momento, né? Você... Você tem esses dois tesouros aqui, né? Ou você já gastou. Não, não. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Então, sorteia 3 daqui, ó. Deixa eu pegar pra você. Tá, e flipa essa parada aqui. Flipa essa parada. Beleza. Sortei esses 3. Desses 3. Calma aí. Você escolhe um pra você. Ah, tá. Porque eu já entreguei. Já entreguei lá. Já peguei. Eu escolho um pra mim. O resto joga fora. Eu escolho um pra mim. Você zerou a cidade de Sarai aqui, né? Conquistou. Então, o Lucas já abriu uma nova cidade aqui, que é Pequim. Beleza. Pequim tá ali. Pequim não tem boi. Porra, Pequim. Nunca critiquei. Ah, falta uma ação de pegar a minha, que eu peguei 2 daqui. A minha ultimação de pegar é pegar essa espada que tá aqui. Que é isso aqui tá adjacente aqui, não é isso? Tá, né? Tá, tá sim. Beleza. Tá, tá sim. Tá, então a única coisa que falta agora é eu escolhi qual que eu vou pegar aqui. Qual que eu vou pegar. O boi. Pegar o boi. Volto esses 2 pro saco. Volto esses 2 pro saco. Eu tenho um move sobrando. A ordem que acontece o preenchimento da cidade é só no final do meu turno ou na hora que eu tomo uma cidade? Na hora que você toma. Beleza. Então, meu move que tá sobrando, eu vou dar pra cá. Vai lá. Ah, eu não tenho moeda virtual agora não. Eu pensei que eu tivesse. Mas eu tenho. Vai lá. Vai lá. Vai lá. A barraquinha, eu posso botar por onde eu passei ou só onde eu parei? É, por onde você passou. Qualquer ponto que você tenha passado, a partir do momento que você ganhou a barraca. Tá, beleza. Aqui, ó. Vou botar aqui. Vai lá. Vai lá. Vou usar aço amarela. Vou botar um yurt adjacente a mim aqui. Eu vou mover o can... Tá ruim. Deixa eu ver se tem algum lugar com... Só tem esse lugar com moeda no mapa. Aí, aí. Complicado. Deixa eu botar uma moeda aqui. Se eu chegar lá de jeito nenhum. Beleza, beleza. Tudo bem. Então, vou colocar isso aqui aqui mesmo. Vou me mover até aqui. Então, momento. Vou pegar... Vou botar o câmbio aqui. E vou... Eu pego dois. Então, vou pegar... Vou pegar dois e tal aqui. Eita, eu dei tudo. Aí, por falar em Tabletopia. Acabei de receber a notificação de pagamento do Tabletopia do mês, né? Que eu tenho o Premium lá pra poder jogar qualquer parada. Por isso, eu não tô pensando até em cancelar. Porque o Márcio da Fiel tem. Você não... Qual é a vantagem pra você de ter o Tabletopia, cara? Já que você não... O Premium. Imagina que você não faz upload de jogo lá, né? Não faço. Mas tem jogos que só joga quem é Premium. Sacou? Por exemplo, Brás. Tem um monte de jogo que é só quem é Premium. Aí, eu peguei essa parada. Só que o Márcio da Fiel pegou também. E quando eu tô jogando o Tabletopia, eu tô jogando com eles, entendeu? Aí, não faz muito sentido eu pagar. Só teve uma vez que eu usei o Premium quando eu joguei com o Kaká e com o Nunes. Que eles não tinham. Só eu. Aí, eu usei a parada, sacou? Só que é 57 pratas por mês, cara. É muita grana pra quem não tá usando direto. Beleza, manda brasa. É, é pesado pra burro, né? É, 57 pratas. Tem que fazer valer, né? Beleza. Eu vou usar a minha ação de refresh aqui. Em dois movimentos. O primeiro vai ser pra cá. Antes disso, eu vou gastar esse meu carinha aqui, que me dá direito duas mãozinhas. Uma delas eu vou usar pra pegar esse urte que tava aqui. E a outra é pra pegar essa moeda aqui. Vou já gastar essa moeda pra pegar esse cara aqui. E vou gastar esse urte pra botar um urte aqui. Em seguida, eu me movo pra cá. Meio bosta, mas... Quero botar um urte aqui. É, quer ser o segundo com mais, né? Tá de bobeira. É, aqui na China eu tô ganhando, né? Na verdade, ninguém mais tem urte na China. É porque é por região, né? Por região, exato. Lembra que você vai ver a quantidade de... Quem tem mais urte em cada região. E que é a segunda pessoa que tem mais urte. Entendi. E aí você vai ver o número de upgrades que você tem naquela região. Entendi. Bom, eu, por exemplo, na China eu tenho um upgrade. Como eu sou a pessoa que tem mais urte, isso me dá, por enquanto, um total incrível de um voto no final do jogo. Show de bola. Segundo essa tabelinha aqui. Show de bola. Então, vamos lá. É... Sou eu. Eu tenho que dar o refresh. O refresh. Dois moves, o cam e o tecido virtual. Não consigo chegar lá embaixo. Não consegue, né Moisés? Não vai conseguir. Ainda tem dinheiro. Vai ser meio merda isso agora aí, mas... Eu vou usar a minha espada. Pego o... O ferro. 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 Pego o ferro. Pego o ferro. Ah, eu tenho o cam também, né? O cam eu botei aqui. O... O... É... Os dois moves... Os dois moves eu vou pegar o... Ah, carajá. Vai. Vou usar a ação vermelhinha. Carajá. Vou dar um passinho pra cá. Pegar essa moeda e gastar. Pegar esse upgrade aqui do amarelo. E aí eu faço isso aqui de colunas... Uma coluna amarela, né? Me dá um voto. Falta um, né, cara? Tem que ir até o final. Ah, é? Não são quatro upgrades? Não, tem quatro. São quatro e meia. Ah. Putz. Então eu não vou fazer isso não. Então, não. Eu tinha movido o negócio... O branco não, né? É, movi. Pode contar sempre, né? Vou dar uma olhadinha rapidão. Please. Três, quatro, seis, seis, quatro, onze. Não, tá certinho onde tá. Tô certinho. Beleza. Então, bom. Eu vou pegar mesmo assim... E eu vou pegar uma melhoria do... Pegar uma melhoria do verde. 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 É melhor. Beleza. Ok, eu vou usar a minha ação do vermelho aqui. Pegar esse cara. Bota um yurtzinho meu aqui em Caesone. Abra uma nova cidade. Ah, Jesus. Será que é um? Opa. Vamos ver aqui o que vai aparecer aqui em Cantão. Um. Dois. Epa. Aqui, ó. Eu tirei do seu bolinho. Três. Quatro. Aí, vou fazer o seguinte. Vou fazer um movimento. Aí, aqui, eu pego desse yurt aqui. Dois movimentos. Gasto um yurt. E boto mais uma coisinha aqui. Essa foi a minha ação. Ah, sou eu, né? Fazer a ação. Vermelha, Fabrício. Essa. Aí, tu não vai pegar porra nenhuma. Nenhuma delas. Um, dois, três. Três. Tu boto lá em cima. Me pega o... Pega a faca. Tu reúne. um, dois porra, maluquinho, merda pegou o movimento porra, tá foda que eu não consigo otimizar as três pegadas que eu tenho da parada isso é chato eu nunca consegui pegar três paradas consegui, porra, saí pegando tudo não consegui, mas paciência não dá pra você ter tudo beleza, eu vou usar aqui o vermelho vou botar o cã aqui barraquinha moedinha espadinha ovo três, um, dois, três duas panhadas duas panhadas panho, já vou pegar e vou gastar as duas moedas vou pegar o upgrade e a barraquinha eu vou botar uma barraquinha aqui acho que não pode, né? ah, não, eu não passei por aqui? é, mas eu peguei a barraquinha tá certo, tá certo, tá certo então, o barraquinha fica aqui e o upgrade que eu vou pegar o upgrade que eu vou pegar vai ser o vermelho ai, ai, gente se completar, ganha isso aqui que é um voto, né? se completar consegui por quatro, né? consegui por quatro eu vou por... isso aqui vá lá beleza, eu vou usar a ação verde eu ando uma vez aqui vou catar essa espada no segundo passo pra cá e aí eu pego uma espada dessa aqui eu vou entregar esse tecido virtual com o tecido que eu tenho aqui vou pegar meu botinho beleza eu vou na ação de refresh jogo o can aqui ah, perdão posso só fazer uma coisa extra? eu tinha uma espada de onde eu saí vou pegar esse tecido daqui também então, eu jogo o can aqui isso me dá uma moeda eu vou já torrar essa moeda a pegar essa especiaria aqui e aí eu jogo essas duas especiarias eu venho até aqui com dois movimentos, né? e entrego essas duas especiarias aqui pra ganhar mais um voto nós estamos a um voto de dar o trigger de endgame não chega a encerrar mas é o trigger ah, perdão esqueci de renovar aqui botei o can aqui tem que renovar nossa, saiu o cavalinho é cavalinho pra caralho hoje é, Guinha Pocotó fez a festa o cara que dá o trigger ele joga de novo? é, a rodada termina então ele a rodada termina e tem mais uma então ele vai jogar mais uma vez sim ok você dá o trigger agora você foi o último como você foi o último da rodada o Lucas joga de novo eu jogo de novo você joga de novo ok 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 sim beleza eu vou usar o do refresh um move meu eu gasto pra virar a faquinha e pegar o boi o outro move eu venho pra cá entrego o boi e deu o trigger ganho um voto e bota o can o can eu vou colocar aqui moedola barraquinha espadinha vai lá avançou o teu marcador também avançou avançou é um pontinho já avancei agora cada um joga uma vez e terminou olha que triste minha ultimação é um refresh também eu vou se tivesse um movimento a mais vai fazer um ponto não tem é a vida é cara eu acho que eu andei pra tu cara eu acho que eu andei o azul chat alguém me me eu acho que o azul eu andei a peça azul ou a vermelha é o azul pode ser que você não tenha mexido o vermelho mas o azul tá na mesma posição que ele devia estar não eu acho que eu andei a minha paciência eu não me lembro agora chama o vara aí chat alguém preste atenção alguém viu se eu mexia vermelho eu tô confundindo se eu tinha me mexido no azul mas enfim segue o bar vou checar aqui também eu tenho 5 6 votos eu tenho 7 votos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eu tô no lugar certo não sei se você deixou de mexer o teu tá eu tenho 3 porque eu completei as paradinhas não é isso? isso 3 e você tem 2 cartas aqui que tiveram cada uma mais 1 5 tá no lugar certo mas essa que eu peguei agora eu ando mais 1 não é isso? isso aí então falta mais 1 falta mais 1 você de fato não andou o teu andou só o branco eu vou usar a minha ação de momento refresh eu ando até aqui tem nenhuma cidade pericletando de eita cadê meu? bom ando até aqui eu vou entregar os 3 recursos aqui ah boa vai ganhar os 2 votinhos agora esse marcador aqui do coisa já não já não importa mais vou deixar ele aqui mesmo tá bom então Lucas tentando recuperar da final aí é e só pra causar um desprazer em alguém eu vou vir dar um passo aqui e vou roubar essa parada aqui não é pra causar um desprazer porque o desempate é o número de tesouros que você tem né mas e aí entra um malandrinha meio aqui beleza bom meu último voto vai ser não vai ser nada brilhante não meu último voto meu último movimento eu vou usar a coluna vermelha é perdão posso mudar uma coisinha? eu fiz uma uma errada aqui de cálculo vou pegar isso não eu vou na real pra um lugar aberto adjacente a isso aqui com o movimento e vou botar uma eu coloquei errado uma parada eu vou botar um um tokenzinho aqui embaixo um útil um útil você deve ter a ver com o seu objetivo secreto yes no vermelho aqui vou dar dois movimentos e aqui onde eu caí eu gasto coisinha desse pra botar mais um yurtzinho ok é só isso mesmo tá felizmente não deu pra usar minha faquinha tá no meu turno eu vou vou usar o vermelho eu tenho que usar o vermelho o vermelho move 3 e eu pego 3 também só que eu ainda ponho o can então eu vou pôr o can aqui aqui aí entra espadinha aqui faro enfim faro enfim e barraquinho aqui é move 3 1 2 3 eu tenho um ferro no pulco um ferro daqui eu entrego lá aí é um do meu mais um corre da apanhada se eu tava aqui eu tava aqui eu ponho eu ponho isso ponho isso quando tava aqui aí eu vou deixar um vermelho meu aqui e depois aqui no final eu ponho a outra moeda que aí eu gasto as duas moedas agora sei que eu já gastei também e pego o upgrade do cavalinho pra completar isso e pegar o objetivo aqui olha aí e aí pega mais um aqui é isso fechou agora agora vamos pra contagem dos votos de 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 maioria então aqui na China por exemplo eu tenho 5 yurt Fabrício tem 2 Lucas tem 0 sou o que tem mais só que eu tenho só um upgrade com um upgrade eu ganho um voto só ok Fabrício tem 4 upgrades com 4 upgrades sendo o segundo colocado você ganha 2 votos 2 votos então vem pra cá aí aqui na como é que chama aqui na Pérsia calma aí volta um pra trás meu volta um pra trás meu lugar certo é aqui é bom de ver na live que eu tô vendo na live lá a gente a live tá um pouquinho atrasada aí a gente a Pérsia caiu pra frente o meu fica aí mesmo ah beleza então aqui na na Pérsia eu tenho 2 Fabrício tem 2 ah não tá certo porque tá certo tô falando merda é por causa do do que eu fiz lá em cima eu dei mais um então tá certo ah tá ok chamei o VAR logo pra ver qual é o VAR Lucas tem 4 tá então com 4 ele é o vencedor ele tem 2 2 2 upgrades 2 upgrades tendo mais são 2 votos ele ganha 2 o segundo sou eu e Fabrício empatados e aí o empate ele é ele é tipo como é que chama é benévolo né ele é dividido então nós dois ganhamos o segundo lugar eu não tenho nenhum upgrade não ganho nada você tem um upgrade isso te dá então mais um voto ok e finalmente aqui na na no amarelo na Rússia na Rússia né o você tem 3 Fabrício e o o o o Lucas tem 4 então o Lucas levou o Lucas ganha mais 2 votos já empatou com 1.000 e você ganha 1 voto por ser o segundo lugar e ter um upgrade né então é isso aqui 1 voto ok e pra fechar as nossas cartinhas de de coisa tá a minha carta me dava pontos por ter cidades com 2 iurtes adjacentes à mesma cidade eu tenho 3 cidades com 2 iurtes adjacentes Kaesong Pequim e Cantão isso me dá 2 votos cheguei aqui em 10 votos Lucas e a tua cara eu tenho a minha viajante é o número de iurtes conectados de uma rede eu tenho 8 é então ganho 3 votos entendi o objetivo errado mas tudo bem 2, 3 pois é você vai levar mesmo assim e o teu cara o meu é cidadão cidades com 1 mais iurtes adjacentes mas esses iurtes são meus? são seus exato então é só uma só eu tenho uma aqui e uma aqui são só duas duas eu acho que não te dá nada não te dá nada é 3 eu pensei que era cidades conquistadas por isso que eu saí matando a cidade inteira eu esqueci que tinha que ter um iurtes adjacentes não precisava nem estar conquistada bastava ter o iurtes do lado caraca, garotei total eu pensei que era conquistada não fez diferença inclusive provavelmente porque você acabou focando menos no objetivo você acabou eu foquei no objetivo porque eu pensei que era destruir as cidades entendeu? ah, é verdade isso que eu pensei então mesmo jogando errado você ainda levou da gente se eu te levar a parada os recursos que sobraram qual é a parada? se empatar o número de recursos é desempate entendi qual é se empatar se o Lucas tivesse uma coisa a mais você ainda assim venceria porque se tem 3 ele tem um só é o lance também de cumprir os objetivos você tem que você tem que tentar fazer os objetivos pra poder ir somando os pontinhos ali isso é importante e eu fiz dois objetivos né? dois três é, Dudu dois três eu fiz um é isso aí eu fiz zero foi os três objetivos que fizeram a diferença porque porra eu batei 2 cidades fui o primeiro a pegar das paradinhas e fiz o upgrade completo da da do vermelho muito bom é, esse cara aqui você fez logo antes de mim então porra foi a diferença que daria é ficaria todo mundo empatado ficaria todo mundo empatado deixa eu falar uma parada olha, na última protótipa que a gente jogou esse tabuleiro da votação era aquele tipo um conselho né? que tinha uma arquibancada que não dava as paradas não é isso? isso ou mudou muita coisa ah, beleza porque eu tava achando assim caraca, será que mudou muita coisa do jogo pra cá? tá muito parecido com o último que a gente jogou só mesmo design gráfico que era um tabuleiro maior mas esse tabuleiro tá perfeito tá muito bom cara é aquilo né? não vou falar mais nada achei muito maneiro tá muito maneiro o jogo cara muito legal gostei bastante mesmo tipo suave a gente tá muito feliz com ele cara que resultado foda meu irmão que resultado foda muito bom mesmo cara muito bom o Lucas trabalhou nele uns 3 anos né? depois eu entrei trabalhando juntos mais 3 foi em 2015 ou 2014 que eu conheci o Lucas foi em 2015 foi em 2015 3 anos já há quanto tempo tá aí o resultado da parada é do caralho é isso aí resultado irado resultado irado muito bom mesmo cara muito bom cara deixa eu só fala não, não pode falar eu só ia comentar em relação aos componentes que era uma coisa que o pessoal tinha questionado lá no seu vídeo anterior em relação a isso o o objetivo desse jogo é chegar de todos os outros lançamentos da estrela trazer os jogos de nicho pro mercado de massa então ele precisa ter um preço competitivo numa loja como a ReHap ou loja americana essas coisas assim pra isso os componentes eles não vão ter a mesma a mesma o mesmo apuro né? mesmo não vai ser a mesma coisa top de linha que seria que são os componentes de jogos de nicho são os componentes são componentes como costumam ser os jogos de estrela isso vai permitir que o jogo fique num preço mais acessível do que costuma ser um jogo desse poste um jogo desse poste custaria o que? 350 reais sei lá vai ser bem abaixo 350 reais é 3 anos atrás sei lá de repente bem mais mas podem o jogo em tese vai custar bem menos que isso que é pra ele se chegar na ReHap e ele tá competitivo com o banco imobiliário com o detetive e tal maneiro mas a ilustração do jogo é toda do Lucas ele fez sensacional ele fez tudo então é mesmo quem gosta do Space Cantina do Cartogras esse trabalho com o Tom Pastel do Lucas é do caralho muito bom muito bom muito bom cara perfeito perfeito show de bola do Lucas